GKCDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Você pode me ouvir, tenho um tanto pra dizer, faz tempo quero falar com você. Desculpe aparecer assim e não quero atrapalhar, só desculpe e deixe eu terminar. Saudade, tem nome, sou eu, meu coração ainda é teu, se tu ainda não percebeu. Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você, volta comigo, bebê, volta comigo, bebê. Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você, volta comigo, bebê. Você pode me ouvir, tenho um tanto pra dizer. Faz tempo quero falar com você, desculpe aparecer assim e não quero atrapalhar, só desculpe e deixe eu terminar. Saudade, tem nome, saudade, tem nome, sou eu, meu coração ainda é teu, se tu ainda não percebeu. Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você, voltar comigo, bebê. Tem como eu voltar pra você, voltar comigo, bebê. Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você, voltar comigo, bebê. Voltar comigo, bebê. E aí, e aí E todo dia ela briga comigo Me chamando safado, me dá tapa na cara Fala, 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 fala E me deixar de cartil, vai pra festa comigo Não deixa eu beber Os meus amigos falam Sua mulher que manda em você Mas não é bem assim Tem um lado em conta bem Ela me dá carinho Não me deixa sozinho E faz amor como ninguém Ela aperta minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Minha mão de montão E faz amor como ninguém Ela aperta minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Minha mão de montão E faz amor como ninguém Me maltrata, mas faz bem E todo dia ela briga comigo Me chamando safado, me dá tapa na cara Fala, 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 fala E vai pra festa comigo E deixa de cartil, não deixa eu beber Os meus amigos falam Sua mulher que manda em você Mas não é bem assim Mas não é bem assim Tem um lado bom também Ela me dá carinho Ela me dá carinho Ela me dá carinho Não me deixa sozinho E faz amor como ninguém Ela aperta minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Ela aperta minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Ela aperta minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Ela aperta minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Me malta Só mais vai Isso é malvado dos teclados E Daniel Jones Meu amigo Vanderlei Enquistosa E tanto eu corri atrás Do nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz Não valeu Eu fiz de tudo E você não mereceu Não mereceu Desejo Que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena E vai saber O gosto da traição Porque Eu nunca tive essa coragem Mas não voltou a oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Pra não voltar mais Essa aliança Você joga fora Você foi incapaz De me amar Eu fui De estar que eu corri atrás Do nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu Eu fiz de tudo e você não mereceu Não mereceu Desejo que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena E vai saber o gosto da traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou a oportunidade De destruir a nossa relação Tô indo embora Pra não voltar mais A aliança joga fora Você foi incapaz Estou indo embora Pra não voltar mais Essa aliança joga fora Você foi incapaz De amar A aliança joga fora A aliança joga fora E ser malvado E ser malvado dos teclados E Daniel Tio Não sei Como é grande em todas essas mentiras Mas sei Que vai dar a volta por cima Dá uma mão na cara Que aquelas flores Era só pra te enganar E te levar pra cama Tipo de um cara Que for uma noite Faz assim com o coração Até falar que ama Mas eu escuto meus conselhos Passe a borracha Paga esse erro Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê não chora mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê não chora mais Cancela esse amor Oceano Mototax Em frente ao mercantil Tibó O mais rápido E o mais seguro É o senhor cabosa Não sei Como é grande em todas essas mentiras Mas sei Que vai dar a volta por cima Dá uma mão na cara Que aquelas flores Era só pra te enganar E te levar pra cama Tipo de um cara Que for uma noite Faz assim com o coração Até falar que ama Mas eu escuto meus conselhos Passe a borracha Paga esse erro Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê não chora mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê não chora mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê não chora mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê não chora mais Bebê não chora mais E se borrando nos teclados Aporta no coração E Daniel John Chama de OCD Tá vendo aí Ela já tá falando Quem tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco E sem coração Mas quando ela liga Eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas Ela dispensa baladas amigas Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Tá vendo aí ela já tá falando Quem tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco E sem coração Mas quando ela liga Eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas Ela dispensa baladas amigas Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Oh 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 Você me pediu pra eu te esquecer Mas só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar E que você só me usou E me enganou demais Não me amou, por meio te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Vou me deixando assim E quem me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Você me pediu pra eu te esquecer Mas só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou e me enganou demais Não, meu amor, como eu te amei Esquece, por favor, não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você, não te quero Vou me deixando assim e nem me disse que era o fim É hora de ser feliz, não te quero Esquece, por favor, não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você, não te quero Vou me deixando assim e nem me disse que era o fim É hora de ser feliz, não te quero É hora de ser feliz, não te quero Essa é mais uma, vem Isso é malvado dos teclados Bora, bora Novinha formada, tampão que eu tô aqui de olho em cu Tu e as amiguinhas mexendo no bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje, malvado? Novinha formada, tampão que eu tô aqui de olho em cu Tu e as amiguinhas mexendo no bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Vem comigo, gracião! Ou dá em senta, cocairinha só não pode se apaixonar Tu senta no macete, só não pode se apaixonar Ou dá em senta, cocairinha só não pode se apaixonar Tu senta no macete, só não pode se apaixonar Cada um senta, senta, ela senta devagar Cada um senta, senta, ela senta sem parar Cada um senta, senta, senta devagar Cada um senta, senta Novinha famosa, eu tô aqui de olho em tu Tu e as amiguinhas, olha só, mexendo no bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje, hein? Novinha famosa, eu tô aqui de olho em tu Tu e as amiguinhas, olha só, mexendo no bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje, malvado? Aldani senta com carinho, só não pode se apaixonar Tô sentando uma sede, só não pode se apaixonar Aldani senta com carinho, só não pode se apaixonar Tô sentando uma sede, só não pode se apaixonar Cada um senta, senta, ela senta devagar Cada um senta, senta, ela senta sem parar Cada um senta, 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 senta devagar Cada um senta, senta Bora, cunha! Meu amigo Leonardo dos Teclados Enchimorante Demaço um, bora Sua fase de brincar, de amor Por favor não insiste, minha paciência já esgotou Ficar, só por ficar, não dá Não me procura, sai, me deixa em paz Hoje tá aqui e amanhã não tá mais E ainda quer que eu corra atrás Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica pro resto da vida Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica pro resto da vida Daniel Jones falando de amor Passou a fase de brincar, de amor Por favor não insiste, minha paciência já esgotou Ficar, só por ficar, não dá Não me procura, sai, me deixa em paz Hoje tá aqui e amanhã não tá mais E ainda quer que eu corra atrás Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica pro resto da vida Eu não quero amor que vai Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica pro resto da vida Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica pro resto da vida Oh, 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 oh Eu quero ver agora Vem comigo Isso é malvado nos teclados Lá em casa tem um pato Gordinho pra danar Só que ele é aventado Tô pensando em matar Lá em casa tem um pato Gordinho pra danar Só que ele é aventado Tô pensando em matar Mas só que ele é brava até demais De fazer pra me poder pegar Vou convidar a roupa dos meus amigos Pra dar uma carreirinha Me pegar esse danado Pega o pato 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 Segura o pato Pega 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 o pato Lá em casa tem um pato Gordinho pra danar Só que ele é aventado Tô pensando em matar Lá em casa tem um pato Gordinho pra danar Só que ele é aventado Tô pensando em matar Mas só que ele é brava até demais De fazer pra me poder pegar Vou convidar ao mundo Pega o pato E pegar esse danado E pegar esse danado Esse é mais um, vem! O malvado do teclado E daí, eu, Tio! Alô, fico relembrando o momento da gente Só de ouvir sua voz, coração tá contente E aí, quando é que cê volta? Eu não consigo tirar você da minha mente Te abrazar bem forte como antigamente Melhor que não demora Você tá fazendo falta Me dói no peito, é a saudade que mata O seu beijo é bom em todas as madrugadas Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Sem você, tudo pra mim virou nada Seu carinho não há dinheiro que paga Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Me dói no peito, é a saudade que mata O seu beijo é bom em todas as madrugadas Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Sem você, tudo pra mim virou nada Seu carinho não há dinheiro que paga Tá fazendo falta Alô, fico relembrando o momento da gente Só de ouvir sua voz, coração tá contente E aí, quando é que cê volta? Eu não consigo tirar você da minha mente Te abraçar bem forte como antigamente Melhor que não demora Você tá fazendo falta Me dói no peito, é a saudade que mata O seu beijo é bom em todas as madrugadas Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Sem você, tudo pra mim virou nada Seu carinho não há dinheiro que paga Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Me dói no peito, é a saudade que mata O seu beijo é bom em todas as madrugadas Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Sem você, tudo pra mim virou nada Seu carinho não há dinheiro que paga Tá fazendo falta E aí, tudo pra mim virou nada E aí, tudo pra mim virou nada E aí, tudo pra mim virou nada É, tudo pra mim virou nada E aí, tudo pra mim virou nada Me xinga mais, vivo correndo atrás Ainda eu sumo por uma semana, não quero saber dar tua cama Mas quando a saudade aperta o meu coração chama Mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim E diz que me ama só pra me iludir, diz que me ama só pra me iludir Mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim E diz que me ama só pra me iludir, abre a porta, tô chegando aí Meu amigo, Hélio Araújo, meu rato Tá foda, eu não mereço, mas eu gosto, adoro Você me pisa, me humilha, me xinga mais, vivo correndo atrás Ai eu sumo por uma semana, não quero saber dar tua cama Mas quando a saudade aperta o meu coração chama Mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim E diz que me ama só pra me iludir, diz que me ama só pra me iludir Mente a mim E diz que me ama só pra me iludir Olha que mente Mente pra mim E diz que me ama só pra me iludir Eu disse, mente E diz que me ama só pra me iludir Tchau, tchau. 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 Vai achando de boa Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.